Que o Goku é um personagem marcante, isso todo mundo sabe, mas como seria se ele fosse para DC Comics? Ficou curioso? Então fica no vídeo que eu te conto tudo. Salve salve iluminatis, hoje apresento para vocês o patrocinador do canal, a loja Geek Brasil. Eles tem ótimas ofertas e produtos incríveis, incluindo roupas, bonecos, eletrônicos, acessórios e muito mais. Tudo isso com preços excelentes e que chega direto na sua casa. Visite o site para conferir todas as promoções e descontos. Eles também deixaram um mega presente para você que é inscrito aqui no canal. Quem entra lá e comprar qualquer produto com o cupom ILUMINATI vai ter uma promoção especial. Então não perca tempo e acesse logo a loja Geek Brasil. Salve salve iluminatis na área, trazendo mais um vídeo para o canal. Há alguns dias atrás eu fiz um vídeo falando de uma teoria de como seria se Goku nascesse no universo da DC Comics. Mas não só ele, assim como outros Saiyajins. Bom, essa é a parte 2 do vídeo dessa teoria. Então, eu recomendo bastante você ver a primeira parte para não ficar perdido. Hoje eu vou terminar de adaptar a saga Saiyajin nesse universo da DC. Além disso, eu também vou adaptar uma saga do Superman. E bom, deposita seu like aí embaixo para fortalecer o canal. E se não for inscrito, se inscreva. A sua inscrição vai ajudar muito a gente a bater a meta dos 3 mil inscritos. E também, se você quiser bater um papo ou saber novidade dos vídeos, entra no Discord do canal. Está aí embaixo na descrição. Recado dado, bora para o vídeo. Um ano depois. Bom, em meu último vídeo, Goku acabou se tornando um herói. Admito que eu demorei um pouco para pensar em um nome de herói para ele. Mas eu acho que super artista combina bem. Afinal, ele tem super poderes que se assemelham ao de super homem. E ele é mestre em artes marciais. Um ano se passou. Goku atuava como herói. Principalmente nos Estados Unidos e no Japão. Ele acabou se casando com Titi. Assim como prometeu. E acabou criando uma pequena galeria de vilões. Como Hazal Ghul. Sim, acredito que eles se topariam. Por causa das tramas de artes marciais. Após esse um ano, Goku finalmente se tornaria um membro efetivo da liga. Mas ele logo vê os heróis que lhe acompanhava. Ficando mais fortes repentinamente. Como Superman e Mulher Maravilha. E então, ele começou a treinar mais pesado. Em outro planeta. Os soldados de Darkseid se preparavam para fazer uma invasão à terra. Eram quatro naves. Três delas para o Saiyajin Snappa. Vegeta e Raditz. E outra para o ser misterioso. E ambos partiam do planeta. Os Superboys. Após o fracasso da missão de fazer Goku vencer Superman. Lex Luthor ficou indignado. Mas admirado com o poder de Goku. Vendo que ele era bem diferente de Superman. Que tinha o seu poder de mão beijada. Enquanto Goku treinava intensamente para se manter forte. Lex então armou um plano. E conseguiu coletar um fio de cabelo de Goku e Superman. Após ambos lutarem contra um vilão chamado de Piccolo. Que atacou a cidade de Metrópolis. Um pouco depois dos eventos do último vídeo. Mas que foi derrotado pelos heróis. E morto. Que lançou uma espécie de ovo pela sua boca. Antes de falecer. Lex Luthor. Estava em seu quarto. E então se dirige. A uma espécie de instalação militar secreta. E então vemos uma espécie de laboratório. Onde havia diversas cápsulas. Porém. Duas delas eram mais especiais. Nessas cápsulas. Tinham dois adolescentes. Um de cabelo preto. Nomeado de Projeto KR. Enquanto o outro. Era nomeado de Projeto SA. Um adeus. Goku iria visitar o seu avô Gohan. Com a sua esposa Titi. Porém. Ao chegar na sua velha casa na floresta. Ele se depara com uma cena que o comove. Seu avô Gohan. Deitado na cama. Com poucas forças. Goku se aproxima. E o idoso segura sua mão. Ambos passam a noite juntos. Conversando. E relembrando a infância de Goku. E de seus treinamentos. Gohan disse que iria ensinar mais a Goku. Mas seu tempo era curto. E ele não poderia perder tempo. Mas ele disse que iria ensinar mais uma coisa para Goku. Goku então concorda. E Gohan lhe dá as informações necessárias para aprender tal coisa. Goku concentra o seu Ki. E libera seu poder. Em uma forte onda de impulso. Goku tinha poderes. E o Ki afetava seu corpo de forma diferente. Por causa dos poderes. Assim o Ki agia com um ampliamento para seus poderes alienígenas. Goku se sentia mais forte do que nunca. Seu avô sorri. Ele disse que iria ter ensinado Goku também. A dar mais segundas chances. Ele fecha os seus olhos. Falecendo na frente de seu neto. Goku pega o corpo de seu avô. E então vai para o quintal. Enterrando ele. No lugar onde ele sabia que queria ser enterrado. No quintal de sua boa e velha casa. Demônio Verde. Em outro lugar do planeta. Nas favelas da China. Vemos um homem alto. Com bastante trapos em cima de si. E andando por aí. Ele tinha algumas antenas. E era musculoso e forte. Ele parava perto de um bar. E olhava para a televisão. E passava uma reportagem que mostrava. O super artista. Lutando contra. Um dragão gigante na cidade de Star City. Junto com um novo membro da liga. Arqueiro Verde. O homem ficava irritado. Ao ver Goku. E diz que um ano se passou. E que ele jurou vingança contra o Saiyajin. Rapidamente o homem tira sua roupa. Mostrando um traje roxo. E uma pele verde. Era Piccolo Jr. O filho de Piccolo que foi morto por Goku. Há um ano. Piccolo rapidamente vai para os céus. E voa em direção a Star City. Cruzando o mundo. Em apenas alguns minutos. Começo do confronto. Goku e Arqueiro Verde. Lutam contra o dragão gigante. Porém. Após algum tempo. Eles conseguem vencer a criatura. E Goku com a sua super força. Arremessa ele para fora da cidade. Para assim não machucar mais ninguém. Goku iria se despedir do Arqueiro. Mas ele logo é acertado por uma rajada de energia. Piccolo teria praticamente os mesmos poderes de Goku. Mas teria alguns poderes a mais. Como a regeneração. E poder esticar os seus membros. Goku ficava confuso. Mas rapidamente contra-atacava. Mas ele logo via que seu oponente. Era bem poderoso. E então eles voam para longe da cidade. E ambos param em um deserto. Goku questionava quem era ele. E Piccolo explica toda a sua história. Que ele era filho de Piccolo Daimao. E queria vingar o seu pai. E iria matar todos os heróis do mundo. Para poder governar o mesmo. Goku afirma que não iria deixar. E ambos iniciam seu confronto. Mas Piccolo havia treinado. Intensamente esse um ano de seu envelhecimento acelerado. E ele era muito poderoso. E pior. Ele se transformou em um ser gigante. Que dificultava mais ainda. As coisas para Goku. Mas no cu havia uma carta na manga. A técnica que seu avô ensinou. Rapidamente. Ele se posiciona com tudo para frente. E libera seu poder máximo. Se chocando totalmente contra a cabeça de Piccolo. Fazendo ele cair no chão. E perder a forma. O movimento gastou muito Goku. Que caia no chão. E Piccolo aproveitava a brecha. Para tentar matar o Saedin. Mas ele. É surpreendido por dois socos em cheio. Que vieram voando. Era Superman. E Mulher Maravilha. Que foram avisados por Akeiro Verde. Piccolo inicia. Um confronto com os dois. Mas logo. É derrotado pelo Kriptoniano. E a Amazona. Mulher Maravilha. Iria tentar matar Piccolo. Com a sua espada. Mas Goku lembrava que Piccolo. Era apenas um fruto dele ter matado Daimao. E lembra de seu avô falando. Para dar as segundas chances. Ele então atira. Uma rajada de energia azul. Na Mulher Maravilha. A mandando para trás. E salvando Piccolo. Que ria. E então fugia. Mulher Maravilha. Iria tirar satisfação de Goku. Mas Superman impede. E todos se separam. Saga Saiyajin. Alguns dias se passam. Os arredores de Metrópolis estava em paz. Mas já liga logo Capita. Algo que eles não conseguiam impedir a tempo. Quatro objetos entraram na atmosfera do planeta. E se chocaram no solo. Criando uma explosão perto de Metrópolis. Que deixou a cidade coberta por uma nuvem negra. De três naves Saiyomens. Que possuíam caudas. E trajes peculiares. Eles sorriam. E analisavam o local. Com a explosão. Os heróis logo correram. Ou voaram rapidamente para as naves. Inclusive o Goku. E Superman. Hadith. Olha o cabelo de Goku. E já sabe na hora quem era. Hadith diz. Que ele era seu irmão. E que Kakaroto. Era sobrevivente de uma antiga raça. Chamada Saiyajins. Que destruíram planetas. E conquistavam para o novo deus Darkseid. Goku não fica surpreso com a sua origem. Afirmando que ele já sabia de tudo. Pois Batman contou. Com a ajuda das informações da Fortaleza da Solidão. E ele também sabia que a fraqueza dos Saiyajins. Era o rabo. E então Goku diz que daria. Uma chance para eles fugirem. Vegeta ri. E diz que Kakaroto. Ainda não entendeu. Goku interrompe. Dizendo que Goku era o seu nome. Vegeta sorri de canto. E então caminhava para a quarta nave. Que não foi aberta. Dizendo que ali estava. A maior arma do império de Darkseid. Ele abre a nave. E dela sai. Apocalipse. Um monstro quase incontrolável. Que dispara sua visão de calo em Superman. Já que ele misteriosamente. É atraído para criptonianos. E sim. O Apocalipse. Está ocupando o lugar dos Cybermans. Da história de Dragon Ball. Goku fica surpreso. E Vegeta disse que Kakaroto era dele. E parte para cima de Goku. Rodando um soco. Nappa e Hadith se separam. E os heróis fazem o mesmo. Flash. Caçador de Marte. Ciborgue. E Aqueiro Verde começavam. A lutar com Hadith. Enquanto Mulher Maravilha. Lanterna Verde. Aquaman. Canário Negro. E Mulher Gavião. Lutavam contra Nappa. A luta sem querer. Acabava chegando em Metrópolis. Aonde todos os cidadãos corriam. E a liga tinha dificuldade. Em proteger as pessoas. E lutar. Superman estava tendo. Uma enorme dificuldade com Apocalipse. Enquanto Goku. Estava sofrendo bastante. Em sua luta contra Vegeta. A morte de Superman. Superman batalha. Ferozmente contra Apocalipse. Vendo a cidade que ele ama. Sendo destruída. Por aquele monstro. E pelos Saiyajins. Porém. Durante a batalha. Uma rajada de energia aparece. Para ajudar Superman. Era Piccolo. Que surpreendentemente. Começou. A ajudar os heróis. Eles lutavam contra Apocalipse. E usando. O seu máximo de energia. Piccolo dispara. Uma rajada circular. Que arranca o braço de Apocalipse. Mas cai no chão inconsciente. E logo. É espancado por Apocalipse. Vendo que não teria. Outra alternativa. Para paralisar. Aquele monstro. Superman parte com todo. Em direção a Apocalipse. O matando com um soco. Quebrando seu pescoço. Porém. Apocalipse consegue. Perfurar o peito de Superman. Com uma das suas lâminas ósseas. Assim. Ambos. Acabam morrendo. Todo o campo de batalha. Parava para ver aquela cena. Do maior. Herói do mundo. Se sacrificando. Goku. Que estava caído no chão. Sua face era de ódio. E ele questionava. O porquê de tudo aquilo. E Vegeta ria. Dizendo que a missão. Era apenas. Recrutar Goku. Mas que eles queriam. Se divertir um pouco. Goku ficava mais irritado. E lembrava de Superman morrendo. E pensava que ele viu pessoas que ele gosta falecendo. E não pôde fazer nada. E o mesmo. Iria acontecer com seus amigos. E esposa. Seus cabelos ficavam amarelos. Vegeta sentia um calafrio. E então disparava. Uma rajada de energia em Goku. Mas não surtia efeito. Goku se levantava com ódio. E seus cabelos se levantavam. E então. Ele grita tão alto. Que toda a cidade ouve. Vegeta olha incrédulo. Se perguntando se Kakaroto. Era o homem da profecia. O Saiyajin matador de deuses. Que Darkseid tanto temia. O Super Saiyajin. Goku rapidamente aparece na frente de Vegeta. O golpeando na barriga. E jogando ele para muito longe. Fazendo atravessar vários prédios. E vomitar sangue. Ele parte para cima de Nappa. Copiando a sua nuca. O desmaiando. E então aparece na frente de seu irmão. O segurando pela sua cauda. E em seguida lançando uma rajada de energia nele. Fazendo uma enorme cratera no solo. Até uma próxima vez. Mulher Maravilha. Vegeta aproveita a brecha. E mata Nappa. E então iria matar Hadith. Porém Goku aparece na frente dela. Impedindo que ela matasse seu irmão. Vegeta e Hadith. Rapidamente rastejam até sua nave. Feridos. E dizendo que teria volta. Eles então partem. E Goku tenta seguir as naves. Mas elas entram na velocidade da luz. No espaço. Fazendo com que. Ele perdesse as naves de vista. A cidade de Metrópole sofreu bastante com o combate. Mas ela iria se reconstruir. Porém. Um símbolo foi perdido na luta. No dia seguinte. Todos se encontraram no centro da cidade. Em um memorial. E enterro para o Superman. Pessoas choravam. E todos os membros da liga. Faziam um discurso. Inclusive Goku. Todos ali. Estavam tristes. Pela perca de seu amigo. A esposa de Goku. Chichi. O abraça. E Goku se questiona. Dizendo que poderia ter sido ele. Dentro daquele caixão. Se não tivesse despertado. Aquele poder de cabelos dourados. Vegeta. E Hadith. Voltavam para o planeta de Darkseid. E davam um relatório da sua missão. Darkseid ficava irritado. E atacava os dois. Para os punir. Vegeta se irrita pelos anos de servidão a Darkseid. E ambos entram em um combate. Porém Darkseid era muito mais poderoso que Vegeta. E o mesmo. Era brutalizado pelo novo deus. Vegeta sentia que era impotente. E fica irritado pelo seu fracasso na missão. E por ter perdido para um Saiyajin fraco. Como Goku. E por estar prestes a ser morto por Darkseid. Ele então tem seus cabelos tornados em loiro. De pura raiva. E começa a espancar Darkseid. De forma brutal. Mas o deus rapidamente se recompõe. E supera novamente Vegeta. Vegeta consegue atacar. Uma forte rajada em Darkseid. E ele e Hadith partem para fora do planeta. Mas Darkseid dispara. Uma rajada ômega nas naves. Assim danificando elas. Mas eles conseguem fugir mesmo assim. Darkseid sorria. Limpando o sangue de sua boca. Dizendo que ele mesmo teria. Que resolver os problemas na terra. Salve salve iluminati na área. Bom você viu o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. E se gostarem deixa o like aí embaixo para fortalecer o canal. Agora o canal tem uma aba de membros. Para aqueles que também querem apoiar o canal. E caso você não possa ficar pagando o valor do clube de membros todo mês. Tem um botão valeu demais. Qualquer condia sempre ajuda. Recado dado. Espero que tenham gostado do vídeo. E até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau